Não sei, não sabe ninguém Porque canto aflado neste tom magoado de dor e de pranto E neste tormento, todo sofrimento Eu sinto que a alma cá dentro se acalma nos versos que canto Foi Deus que deu-nos aos olhos Perfeiou as rosas de oiro ao sol e para a terra Foi Deus que me pôs no peito O rosário de penas que vou desfiando e choro a cantar Me pôs as telas no céu e fez o espaço sem fim Deu-luto às andorinhas Deu-luto às andorinhas Deu-me esta voz a mim Nesse canto Não sei o que canto Misto de aventura, saudade, ternura e talvez amor Mas sei que cantando Sinto mesmo quando Se tem um desgosto e o pranto nos rostos nos deixa melhor Foi Deus que deu-luto às ondas do mar Foi Deus que me pôs no peito O rosário de penas que vou desfiando e choro a cantar Fiz poeta ao roxinal Pôs no campo o alecrim Deu as flores à primavera E deu-luto às andorinhas Deu as flores à primavera E deu-luto às andorinhas E deu-luto às andorinhas Deu as eis Deu as eis Legenda Adriana Zanotto